I'm a lady I'm a lady Let's go I'm a lady I'm a lady Que vem a Timora no sá den clã uh 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 Uhhh Que tanto pignet dá pai pa' mi, pa' mi A gente se digna de barriga e vem Italian para a sagesse Principalmente eu morro com atenção A gente se codifica entre as fãs pra ir E se dévelopcia E se boiler E se mova É que se deter com essa拾ada E se sixth É que começou com uma introdução E se deduia assim como umaスitividade E por vários outros meisos são triste Little babyeza não vai ter triste Eu estou sem pediça, tudo bem, tudo bem E isso faz bem, tudo bem, tudo bem No way, não por quê Quando eu vejo que isso é um ida, um ida Eu quero te dançar Eu quero te s什os Nesse de cançeres Nesse de todas as crianças, as pessoas aqui com meus bradas E você pode ter quem em joguinha Várias mais em clube com A tantaita, por aí Eu vou te dar, não só um membro Vou te dar doida Com o cara em cima É você faz bem, maminha, não faça Vem com o teu bairro Das is filé, Das is filé, OAAH Das is filé, Das is filé, Das is filé All my ladies and my ladies Oh, das is filé, Das is filé, Das is filé OAAH Das is filé, Das is filé, Das is filé All my ladies and my ladies Honha negrita, jé weet wat gebeurt als je komt in sala Esta grita, sale com te mostro a mi chate manda Ha, want dit is easy, geen competitie, niet eens de Itzy, Itzy Dat is voorbij, ey Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu estou a 3, então é isso de mim, ok? Passou o meu carro, eu sei da resta, não. Eles querem o linkar, mas não. Então você quer ver o que você faz, mamãe. Eu sou ela, eu sei o que você faz grilhar, mas não tem a atenção. Tosses pessoas, eu vejo, eu sei só a minha chata. Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, oi, Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. All the ladies, all the ladies That is for me 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 All the ladies, all the ladies Tá com a peti e mama pero that is for me Rapapapam, pa so it as o fãs Que estarei na elabone nega stand-dengre Rapapapam, pa so it as o fãs Antes de estar que na wami Mami na besora que su cara e gusta a mi De caseta lo que mom e yo na toca aqui ma Guaba baila Mama baila Primi iberta Mama bati sexy ma ta baila Mama baila Primi iberta Mas na bati sexy da te zamar Mas que é que moram sa de glut De tanto peguineci da wine pa mi Pa mi Pero me vou a cair de ba un negrita Parada se está bailando Toçando Andou me so rama lo cribaje Música 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 Música